Oi pessoal, tudo bem? Patrícia Angela aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre o Fórmula Negócio Online, se ele realmente funciona, se ele funcionou para mim, etc, etc. Vieram muitas pessoas me perguntar não só sobre o Fórmula Negócio Online, mas sobre blogs. Apesar de muita gente torcer o nariz no aspecto de você construir um blog de conteúdo, várias pessoas têm esse intuito e essas pessoas sabem que o blog é o principal pilar da sua estrutura de negócio. É um dos principais pilares, né? O blog é o cartão de visita do seu negócio online. Então muita gente veio me perguntar a respeito disso e resolvi trazer esse vídeo hoje falando sobre isso aí. E se você é novo aqui no canal e quer descobrir como ganhar dinheiro dinheiro com seu negócio online, como construir o seu negócio na internet, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo novo postado por aqui e já aproveita e deixa um like nesse vídeo aí, assim sempre o YouTube vai recomendar conteúdos novos para você toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. Eu nem posso imaginar quantas perguntas você tá fazendo agora a respeito de ganhar dinheiro com blogs através do Fórmula Negócio Online. Afinal de contas as pessoas querem saber, será que é um bom investimento? Será que é retorno garantido? Ou é jogar dinheiro fora? Pois eu entendo perfeitamente você. Com tantas opções no mercado fica difícil a gente saber o que realmente faz sentido para a gente, o que realmente traz resultado e o que não passa de uma furada. São tantos cursos ensinando a trabalhar online que fica difícil decidir. E eu sei que você está tendo muita dificuldade de se localizar em meio a tanta informação disponível na internet. E foi pensando nisso que eu resolvi falar sobre o Fórmula Negócio Online hoje e como ele pode te ajudar a encontrar o seu caminho no marketing digital. Eu sei pelo que você está passando e olha só, eu também tive essa incerteza quando eu procurei um curso que realmente me trouxesse resultados e me ajudasse a construir o meu negócio online. E se o Fórmula Negócio Online realmente não fosse bom, pode ter certeza que eu não estaria aqui dedicando meu tempo para gravar esse vídeo para você e falar sobre esse assunto. Porque você que me acompanha aqui no canal, você sabe que eu recomendo produtos que realmente funcionaram para mim. E se você quer aprender a construir o seu negócio online, o Fórmula Negócio Online é o melhor caminho. Tanto pelo conteúdo do treinamento quanto pelo custo-benefício que ele oferece para você. Existem no mercado centenas de cursos e você vai pagar por esses cursos valores variados. E em relação a conteúdo em trazer resultados para você, o Fórmula Negócio Online é a melhor opção hoje em dia. Tanto pelo benefício que o curso traz e pelo custo que ele tem. Porque você vai pagar aí menos de 50 reais por mês se você parcelar o curso em 12 vezes. Você já deve ter percebido que a internet é uma mina de ouro e que as possibilidades para ganhar dinheiro na internet são infinitas. Mas como que a gente pode fazer isso dar certo? Diante de tantas opções e informações, a gente precisa entender como esse mercado funciona por dentro. Não é só você pegar o seu link de afiliado e lançar ele na internet. Ou seja, jogar o seu link de afiliado ao vento que você vai ter resultados. Além disso, você precisa entender como criar uma estrutura sólida para o seu negócio online. E é nesse ponto que o Fórmula Negócio Online vai ajudar você. O motivo pelo qual o Fórmula Negócio Online é tão bom é pelo fato de ele ser simples, porque ele te ensina o passo a passo. Só falta te pegar pela mão e falar assim, vem comigo. E ao mesmo tempo, ele é completo. Ele não só vai te ensinar a ganhar dinheiro com o blog, mas também vai te mostrar como você faz para criar a sua estrutura de negócio online passo a passo. Afinal de contas, o Fórmula Negócio Online ensina o que realmente funciona no mercado. Passo a passo, com aulas atualizadas, com frequência, de tempos em tempos o Alex Vargas traz novas atualizações dentro do treinamento com estratégias que realmente estão funcionando atualmente. Então, se você entrar para a área de membros do curso, você não vai ter um curso desatualizado. Você vai ter um curso que, com frequência, ele é atualizado de acordo com as novas estratégias que entram no mercado. E com o FNO, você vai conseguir construir uma estrutura de negócio online que vai funcionar para você no automático, a médio e longo prazo, fazendo com que você tenha resultados mesmo quando você não estiver presente no seu negócio online. E agora eu vou fazer um resumão de tudo que você vai aprender com o Fórmula Negócio Online além de o conteúdo que já tem no curso. Bom, você tem lá um módulo exclusivo, um curso à parte com mais de aulas te ensinando a trabalhar com o Google Ads. Ou seja, você vai aprender a anunciar os seus produtos no Google ou os produtos como afiliado e ganhar dinheiro através disso. Tem também um módulo sobre minisites, onde ele mostra o passo a passo de como você faz para construir minisites. E esse módulo é muito importante porque ele fala exatamente tudo. Desde a contratação do domínio, escolha do produto para colocar no seu minisite. Aliás, eu vou deixar aqui para você na descrição o link do vídeo onde o Alex Vargas te mostra qual é o modelo de negócio online que você vai montar através do Fórmula Negócio Online vai fazer com que você ganhe muito dinheiro trabalhando pela internet daqui para frente. Tendo sua independência financeira, sua independência de tempo. Você vai poder se dedicar mais para sua família, se dedicar mais aos seus hobbies através do seu negócio online. Então eu vou deixar o link aqui abaixo para você conferir. Além de tudo isso que eu falei aqui para você, ele te ensina a trabalhar com todas as redes sociais. Ele dá aí ênfase ao Instagram, ao YouTube e ao Facebook. Você vai aprender a trabalhar em todas. Mas essas três aí tem módulos extras falando sobre essas redes sociais. Em breve também, na versão 3.0 do FNO, você vai ter aí um módulo extra de YouTube ensinando como trabalhar sem aparecer no YouTube. Então tem aí muita coisa importante dentro do treinamento e muita coisa que vai ser muito relevante para quem tem acesso ao curso aprender e tá aplicando aí na sua estratégia de divulgação online. Além de tudo isso, o ponto importante aqui, que provavelmente você tá nesse vídeo por isso, é o blog. Ele te ensina o passo a passo de como criar o seu blog desde a contratação do domínio que você paga uma vez por ano, a contratação da sua hospedagem e como trabalhar dentro desse blog. Ele não te mostra somente a parte ali de a básica, né? Que é o início, construção, contratação de domínio, de hospedagem. Ele te ensina a instalar WordPress, a trabalhar com o FileZilla e te mostra também como criar conteúdos para o seu blog através do marketing de conteúdo. Te mostra como fazer SEO nos seus conteúdos, quais são os melhores plugins para você instalar no seu blog. Te mostra como colocar o seu link de afiliado dentro do seu conteúdo, quais são as melhores imagens para você utilizar nos seus artigos, etc, etc, etc. Então, relacionado a blog, eu acredito que o Fórmula Negócio Online é um dos cursos mais completos relacionados a esse assunto e é por isso que eu recomendo, quando se trata de ganhar dinheiro com blog, o FNO é o top número 1 nesse aspecto. Por isso que eu recomendo ele para quem deseja aprender a fazer isso, tá certo? E não para por aí! Através do Fórmula Negócio Online você vai aprender a trabalhar a sua mentalidade, você vai aprender a pensar como um empreendedor digital e você vai conseguir, sim, começar a focar, a ser mais produtivo, a conseguir colocar em ação, a alcançar as suas metas, os seus objetivos, tudo através dos módulos sobre mindset, sobre mentalidade e produtividade que tem lá dentro do treinamento. E se você quiser saber mais sobre o que você vai aprender no Fórmula Negócio Online, tem e-mail marketing, tem muita coisa dentro do FNO, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai acessar a página oficial do Alex Vargas lá do Fórmula Negócio Online e lá você vai poder conferir tudo o que tem dentro do treinamento. Você vai poder ver prazo de garantia, tudo o que você precisa saber a respeito do curso, tá certo? E agora eu quero perguntar pra você, será que vale a pena comprar o curso? Será que vale a pena estudar? Você quer realmente ter o seu negócio online? Se a resposta for sim, sim, vale super a pena. Você vai economizar tempo e vai deixar de ter uma grande dor de cabeça, porque quando a gente fica só pesquisando conteúdo gratuito, os conteúdos estão desordenados, como eu já falei aqui em outros vídeos pra você, e você vai acabar perdendo muito tempo tentando organizar esses conteúdos e fazer com que você consiga fazer de forma estratégica, de forma organizada a construção do seu negócio online. Então se você ficar indo daqui pra ali e ficar só tentando fazer, você vai ficar como se estivesse andando em círculos e não vai sair do lugar. Então o melhor caminho é sempre estudar um passo a passo. E por que que eu falo tanto do FNO? Por tudo isso que eu disse aqui nesse vídeo pra você. Ele é o melhor curso, o melhor treinamento pra quem deseja ter um negócio online como afiliado. Além disso, lá dentro tem um módulo especial onde você vai aprender a ser um infoprodutor, ele fala sobre criação de produtos digitais e esse passo também é importante no seu negócio online, porque afinal de contas a gente começa como afiliado e um dia sim, quem não vai querer? Eu quero um dia ser infoprodutor e criar o meu próprio produto digital. Quem sabe no futuro eu faço isso. Já estou com algumas ideias, mas por enquanto essas ideias estão só aqui dentro. Eu ainda nem passei elas pro papel. Então é muito importante você estar sempre se profissionalizando, se atualizando. E se você quiser fazer isso com um curso que você não vai precisar investir mais nada pra você obter essas atualizações, o Fórmula Negócio Online é o melhor curso pra você investir hoje, tá certo? Bom, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí pra mim. Aqui abaixo, na descrição, tem o meu curso gratuito que você pode estar acessando. Aqui é só se cadastrar e acessar e também tem o link da página oficial do Fórmula Negócio Online pra você conferir tudo o que você vai aprender dentro do treinamento, inclusive a ganhar dinheiro com blog, que é o principal assunto desse vídeo aqui pra vocês. Se o Fórmula Negócio Online realmente vai te ajudar com isso, tá certo? Eu me despeço de você por aqui. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!